O Exército dos Estados Unidos devolveu nesta segunda-feira aos militares do Afeganistão o controle total da polêmica prisão de Bagram, apelidada de Guantanamo-Afegão. A prisão foi alvo de tensas discussões bilaterais. Washington temia que prisioneiros talibãs fossem libertados quando o local estivesse sob o controle afegão. A transferência do controle estava marcada inicialmente para 1º de março, mas foi adiada após um incidente diplomático. O presidente afegão, Hamid Karzai, disse que havia inocentes entre os presos sob a administração americana e que eles seriam libertados após o repasse do controle. Hoje é um dia importante para o nosso país. A prisão de Bagram foi entregue pelos americanos ao nosso governo. A iniciativa aconteceu no mesmo dia em que o secretário de Estado americano, John Kerry, desembarcou em Cabu de surpresa. O presidente Barack Obama deixou claro que os Estados Unidos estão comprometidos com a soberania afegã e que não vai deixar a Al-Qaeda ou os talibãs atrapalhar esse compromisso. Mais de 11 anos após a derrubada dos talibãs do poder, a Força Internacional iniciou sua retirada do Afeganistão e a transferência da responsabilidade da segurança à polícia e ao exército local. Apesar dos mais de 130 mil soldados estrangeiros, mais o reforço de 330 mil soldados e policiais afegãos, as tropas internacionais nunca conseguiram acabar com a rebelião talibã.